O vento de Deus, só pra onde quer, não sabemos de onde vem. O vento de Deus, só pra onde quer, não sabemos pra onde vai. Assim é aquele que é nascido de Deus, assim é aquele que é nascido do Pai. O vento de Deus, só pra onde quer, não sabemos de onde vem. O vento de Deus, só pra onde quer, não sabemos pra onde vai. Assim é aquele que é nascido de Deus, assim é aquele que é nascido do Pai. Amém. É, ontem eu falei essa mensagem, ontem eu tô falando, o dia de hoje e o dia anterior, ontem, é claro. Mas, eu falei essa mensagem com o colega, Mário Edson, galera, ele confundou muito. Porque, é, basicamente o Espírito de Deus, não é, usando o caminho, sou indigno pra fazer esse trabalho. Falaram, falaram de Deus, diz assim, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Porque não recebeste o Espírito de escravidão para outra felicidade e temor, mas recebeste o Espírito de adoção de filhos, pelo qual formamos Abba Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito, que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo um filho também pelo Espírito de Deus e pelo Espírito de Cristo. Que é, certo, que com ele falecemos, para que também com ele sejamos glorificados. 10.14 fala, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. É, é muito fácil a gente dizer que serve a Deus, não é verdade? Mas, temos que provar com a nossa fé, ou seja, com a obra, que nós amamos a Deus verdadeiramente. Porque está escrito que o prazer de Deus é que venhamos o adorar, o amar em espírito e em verdade. Então, não adianta, né, nós amarmos a Deus só por palavras. Por isso que diz, porque todos os que são guiados pelo Espírito. Uma coisa é eu ser guiado pela minha própria vontade, ou pelos meus próprios anseios e desejos. Pelos meus conceitos, pelas minhas formulações, pelo meu estudo, né? Outra coisa é eu ser guiado pelo Espírito de Deus. E é certo que se eu sou guiado pelo Espírito de Deus, a minha vida é totalmente diferente da vida daquele sujeito que não é guiado pelo Espírito de Deus. Por quê? Porque se eu dependo e sou guiado pelo Espírito de Deus, automaticamente Deus vai estar na minha vida, Ele vai estar ao controle das minhas coisas, da minha vida. Por isso que quando fala aqui ó, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Ou seja, deixa Deus trabalhar na nossa vida, a vontade dEle. Aí no 15 fala, porque não recebestes o Espírito de escravidão para outra vez estardes em temor. Ou seja, está com medo. Nós não temos o que temer o filho e a filha de Deus, a pessoa de Deus, a filha de Deus, aquele que é guiado pelo Espírito de Deus. Eu me refiro a todo aquele que vive, né? Coloque Deus em primeiro lugar, não precisa ter medo. Porque fala assim ó, porque não recebestes o Espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, ou seja, em medo. Não, não precisa ter medo. Confie em Deus, deposite a sua confiança, né? Aplique o seu coração a buscar a Deus. Mas recebestes o Espírito de adoção de filhos pelo qual clamamos. Abba Pai. Ou seja, ó Pai. Deus é Pai. Deus Ele é Pai. Ele nos ama. E mesmo se nós comparássemos com o amor de mãe, que ama também muito. Tem muita mãe que vai, devido ao filho estar nas drogas, vai até uma tracolândia, vai até uma boca de fundo e tira o filho dela ali, procura, pergunta por ele. A intenção dela, ela se preocupa, chora dia e noite pela vida do filho, né? Amor de mãe, o amor fraternal, o amor de Deus. Da mesma forma, só que bem diferente ao amor de Deus por nós. Deus nos ama tanto. Deus nos ama. O amor de Deus é o comparado. Por isso que fala, né? Pelo qual clamamos. Abba Pai. Ou seja, ó Pai. Abba Pai. Meu Deus. O Senhor é o nosso Pai. O Senhor cuida de nós. Então, venha enviado. Deus. E não precisa ter medo. Não precisa ter medo. Não precisa. Por quê? Porque o Pai é o nosso Pai. Deus é o nosso Pai. Então, se a gente fala que mesmo os filhos do Senhor, que é o nosso Pai, que é o nosso Ele é o nosso Pai. Deus é o nosso Pai. Ele é o nosso Pai. Ele é o nosso Pai. E somos filhos de Deus. Perdão. Então, se nós somos filhos de Deus, na nossa vida serão inocáveis os frutos de Deus. Talvez, se fosse uma pessoa do mundo, que precisasse de seu pé, você já teria uma brinca, já teria uma brinca, não, como você é nascido de Deus, você vai ter um plato, eu estou, 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 para dizer que quem é de Deus, não é inflamado, é manso, é útil, é calmo, porque depende de Deus, ele não teme nada. Pelo contrário, não é mesmo, tem coerência no que eu estou falando, é claro que tem coerência, porque é a palavra de Deus, porque na verdade não sou eu, a palavra de Deus é tão clara que eu não preciso explicar mais aqui, eu estou deixando uma mensagem amigável aqui, e se nós somos filhos, somos logo herdeiros, herdeiros de Deus Altíssimo, olha só que maravilha, nós somos herdeiros, herdeiros das coisas de Deus, então não preciso estar correndo atrás de bênção, as bênçãos vão me alcançar, aí fala mais assim, e corre desde Cristo, e é certo que com ele padecemos para que também com ele sejamos glorificados, então, essa glorificada aí, olha, não se iluda, não se iluda com homens, glorifique somente a Deus, só Deus é digno, e toda honra e toda glória, essa glorificada aí, é justamente dizendo, nós seremos o que? Justificados, seremos salvos, seremos o que? Deus vai mudar a nossa vida, aí está a glória do homem, quando o homem aplica o seu coração a buscar a Deus, a vida dele é transformada, amém, essa é a mensagem, glória a Deus.